São os últimos dias da quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações. São 26 anos de loja e para comemorar, todos os móveis com 26% de desconto à vista. É isso mesmo, você escolhe o móvel que quiser e a gente te dá 26% de desconto à vista. Tudo isso até o dia 31 de maio. Venham nos fazer uma visita. Castelo Móveis Decorações, a vinda Presidente Castelo Branco, número 1212.